Logo após esse homicídio ocorrido no início de janeiro, contra a vítima Eduardo, ela foi levada pelo suspeito Fabiana e depois disso ela não foi mais vista, tendo sido encontrado no seu corpo aproximadamente três meses depois. E, iniciadas as investigações, chegou-se a ele como esse indivíduo, que foi buscar ela no local do primeiro homicídio. E, tendo ela desaparecida após isso. Doutor Marlon, em conversa com o suspeito, ele não disse para onde ele tinha levado a garota naquela ocasião, no dia 5 de janeiro, doutor? Ele afirma que levou ela para a casa dele, como a pedido dela, segundo ele. E, após isso, ele entregou ela a membro de uma facção criminosa, não sabendo identificar quais são esses. Perguntado aqui na delegacia ao suspeito, doutor, ele não soube dizer por que motivo a menina foi encontrada morta? O que ele alega nessa situação? Ele alega que não sabe de nada, ele alega que apenas levou a garota e que não tinha nenhum envolvimento com a facção criminosa. Agora, o fato interessante disso tudo, doutor, é que o suspeito morava aqui na cidade de Cáceres e, logo após esse fato acontecido, ele rapidamente já se mudou para o município de Mirasal do Oeste. Correto, ele estava foragido desde o crime, né? E a polícia civil logrou isso, encontrar ele agora, já que ele estava com mandato de prisão aberto há bastante tempo. Existem outros envolvidos no caso que a polícia civil aqui da cidade de Cáceres continua investigando para levá-los à cadeia, né, doutor? Correto. A gente já tem vários envolvidos no crime identificados e as investigações ainda continuam. Correto.